Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 26 de agosto. As indústrias nucleares do Brasil, a INB, iniciou uma segunda campanha de testagem dos empregados estagiários e também terceirizados em relação ao novo coronavírus na última semana. A INB adquiriu mais de 4 mil testes, que também serão usados na terceira fase da campanha, prevista para o final deste ano. 2 mil testagens já haviam sido realizadas na primeira campanha, que aconteceu entre os meses de maio e junho. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou dia em baixa, cotado em R$ 5,52, variação negativa de 1,19%. O euro também fechou dia em baixa, cotado a R$ 6,51, variação negativa de 1,61%. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí! Música 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 Música